O podcast Paraná Centro é um oferecimento de FATEC, Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí. E agora para 2022, que a Angelita me procurou no início do ano, trazendo uma outra necessidade, uma outra demanda do grupo, que é um grupo grande, como eu disse, em 58 integrantes ali do grupo. Uma necessidade, Nair, que seria uma prótese mamária. Então, as meninas que fazem o tratamento ali do câncer de mama mesmo, então na retirada do seio, há um processo muito grande para se recuperar. Muitas não conseguem reconstruir a mama. Que seria através de silicone, implantação de silicone. Porque através da rádio, né, meninas da rádio, então queima. Então, ali é difícil reconstruir. E aí a Angelita trouxe essa necessidade que existe essa prótese mamária, que ela chama amiga do peito. Então, e nós acatamos. Então, ela trouxe para mim, olha, Nayane, né, a gente está percebendo isso, porque hoje no grupo, a Fabiane também vai conseguir falar um pouco melhor, nós temos algumas integrantes bem novas que estão fazendo a retirada, né, da mama. Então, isso é questão muito autoestima mesmo hoje, né, para ser lidado. Então, nós acatamos a ideia, levei para o grupo, levei para o núcleo da CIS e Mulher. E eu e a Danúbia e a Luciane Barreto, nós estamos à frente da ação, juntamente com a presidente da CIS e Mulher, que é a Cristiane Lobo. E nós acatamos a ideia, levamos para o grupo, né, e montamos um projeto. E aí que começa agora essa, né, todo esse trabalho. Na verdade, já começou desde o começo do ano. Nós já fizemos várias reuniões aí sobre o projeto. A Danúbia, né, vai falar melhor isso, sobre o projeto, o material usado, né, como que a gente está desenvolvendo isso daí. Esse projeto já vem a longo prazo, ele fica mais evidente agora, em outubro, né, que já várias entidades fazem a campanha do outubro rosa. Que interessante. Nós já tivemos vários apoiadores, né, e assim, nós escolhemos uma data em outubro, né, então a data vai ser dia 29 do 10. Vai ser o encerramento dessa campanha. É, e é onde a gente pretende fazer a entrega dessa prótese. Se a gente, tudo der certo, a gente conseguir, né, se Deus quiser, nós vamos conseguir. Então, nessa data, nós vamos fazer a entrega para essas meninas, que vai ser uma grande conquista. E nós estamos super ansiosos também, né, que a gente se envolve tanto. Nós ficamos ansiosos. Fica na torcida para que dê tudo certo. E assim, eu falo que a gente quer registrar muito esse momento para ver cada sorriso ali, recebendo essa prótese, né, autoestima. Essa é a melhor parte do trabalho, ver que todo o esforço que você fez valeu a pena. Interessante. 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 Obrigado.